Upgrade, treino livre, qualifying, tudo isso vamos falar agora nesta sexta-feira bem agitada da Fórmula 1. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, não esqueça de entrar pelo link na descrição, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. Você tem polos, tem também moletons belíssimos, 100% algodão, não encolhe, entra na Paddock BR excepcional. E Jogos e Gift Cards é lá na Instant Gaming, você encontra os melhores games em promoção, inclusive tendo algumas promoções bem legais, entra pelo link na descrição que você ainda ajuda o canal. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Putt e vamos falar sobre esta sexta-feira bem animada na Fórmula 1, começando com o de praxe, as atualizações das equipes, 8 de 10 equipes com atualizações em Austin. Começando pela Haas, nós temos atualização no assoalho, no side pod, no assoalho, inclusive várias atualizações no assoalho, no duto traseiro, na tampa do motor e também no sistema de resfriamento. Então você vê claramente que é um pacote grande da Haas para esse grande prêmio e é assim com várias equipes. A Steak, por exemplo, tem atualização na asa dianteira, suspensão dianteira, suspensão traseira e duto traseiro, assoalho, também é um pacote considerável. A Visa Cash App tem atualização somente no assoalho, enquanto a Alpine tem atualização no assoalho, na tampa do motor e na asa traseira, também um pacote grande. Aston Martin tem atualizações na asa dianteira, tampa do motor, assoalho e difusor, pacote grande da Aston. McLaren, com pacote também muito grande, asa dianteira, suspensão dianteira, assoalho, duto dianteiro, duto traseiro e asa de feixe. Muita coisa também na McLaren. Já a Mercedes tem asa dianteira, suspensão dianteira, assoalho, sidepod, tampa do motor, tudo isso no pacote de Austin. E a Red Bull tem atualização no assoalho e na tampa do motor. Ferrari e Williams são as equipes que não apresentaram atualizações para esse grande prêmio. Então vamos passar rapidamente pelo TL, o que aconteceu no TL1, já que é o único TL que nós temos de comparativo, de desenvolvimento de ritmo de corrida, etc. Primeiro eu quero que você veja o seguinte, a evolução em relação a 2023, os carros estão bem mais rápidos do que 2023, inclusive já batendo o tempo de pole position do ano passado. A Williams foi a equipe que teve o menor salto de um ano para o outro, ganhou 1.8 em relação a 2023, lembrando que a pista tem umas partes recapiadas, isso também ajuda bastante. Red Bull ganhou 2 segundos, Mercedes 2.2, Alpine 2.3, Haas 2.3, Sauber 2.3, Ferrari 2.4, Visa Cash App 2.7, McLaren 3.3 e Aston Martin ganhou 3.7 em relação ao ano passado, ganho expressivo das equipes. Tudo bem que no ano passado, no TL1 eles não pisaram tanto, porque não tinha esse negócio da sprint tirar tanto tempo de teste e tal, mas tudo bem, nós temos aqui pacotes de upgrades para todas as equipes, os carros estão muito mais rápidos, além da pista estar mais rápida também. No top speed você vê que Bottas e Russell foram os pilotos que alcançaram as maiores velocidades, enquanto Joe, Piaz, Tricola Pinto foram os mais lentos. A pista de Austin exige um equilíbrio, ela tem algumas curvas que necessitam de downforce e também algumas retas longas. É uma pista que exige um equilíbrio de acerto bem interessante, por isso que as coisas devem variar um pouquinho. E você vê essa variação no gráfico de setores, lá do Fórmula Data Analysis, os gráficos anteriores eram do F1 Big Data. O Fórmula Data Analysis bota o seguinte, no primeiro setor Verstappen foi o mais rápido, no segundo você tem o Piastre e no terceiro Leclerc. Essa variação ocorre justamente por causa de acertos, só que o Leclerc foi muito rápido em todos os três setores. Você vê que ele ficou no top três em todos os setores. Esse é um ponto extremamente positivo para a Ferrari num primeiro momento. Pode ser que chegue o Qualy e as coisas mudem? Claro gente, pode acontecer, mas pelo menos nessa simulação inicial a Ferrari aparenta estar muito forte, muito boa para o grande prêmio. E o mais importante, a simulação de corrida. você vai ver que está distribuído por pneu. Leclerc e Sainz foram os mais rápidos, com pneus duros, enquanto com pneu macio, Pérez bateu o Verstappen. E com pneus médios, o Bottas acabou sendo o mais rápido. A maioria utilizou pneus duros mesmo, então fica um comparativo difícil. Pessoal andando de duro porque você dá mais tempo de volta na pista, você consegue dar mais voltas para poder aproveitar esse TL único que tem para desenvolvimento e também que é uma jogada um pouco mais conservadora. Pessoal de médios também ali, pessoal só o Bottas, basicamente de médios, também tendo aí uma opção legal porque o médio ele vai estar em toda corrida praticamente. É muito difícil uma corrida em que os médios não são utilizados. Já os pneus macios, talvez mais para querer brincar na simulação de classificação, mas foi simulação de corrida mesmo, nesse caso da Red Bull, que foram os únicos que andaram de pneus macios. Então a verdade é, nós não sabemos de nada, porque a McLaren não tá tão atrás que nem o gráfico faz parecer. O gráfico do Leclerc e do Sainz, inclusive, eu acho que tá invertido ali, tá? Porque o Leclerc foi mais rápido na simulação. Mas a McLaren não tá tão atrás assim dos seus concorrentes, então leve isso em consideração. E falando de qualifying, Max Verstappen fez a pole position seguido de George Russell, eu diria que são duas surpresas, ok? Na primeira fila da Fórmula 1 para o grande prêmio, ou pré-sprint do grande prêmio dos Estados Unidos. Nós perdemos alguns pilotos de ponta nas duas primeiras sessões. Nós tivemos o Piastre ficando em 16º após volta deletada e o Pérez ficando em 11º no Q2. Esses dois pilotos de ponta, claro, fazem falta lá no Q3 para dar aquele gás, né? Para dar aquele tempero, aquele a mais na brincadeira. Só que o que a gente tava vendo desde o treino livre e também durante o qualifying é que aparentemente a Ferrari ia chegar mais forte para essa volta, né? Para esse qualifying. E o Lando Norris também tava fazendo uma graça aqui e outra ali. No final das contas, Verstappen fez a pole position mostrando que mais uma vez ele é o fator diferencial na Red Bull, é um cara que extrai demais do carro, é muito absurdo. O George Russell fez aquilo que a Mercedes não tava mostrando que ia fazer o tempo inteiro, porque a Mercedes tava muito nervosa durante a sexta-feira e meteu um segundo tempo a 1 centésimo do Verstappen. Enquanto Leclerc, Norris, Sainz ficaram a 2 décimos. Huckenberg ficou a 3 décimos, o que surpreende. E o Hamilton a meio segundo. O Hamilton claramente poderia ter entregado mais com a sua Mercedes. Então o qualifying foi surpreendente na minha opinião. Foi um qualifying muito animado e se a corrida for tão animada quanto o quali, teremos um final de semana excepcional pra poder acompanhar a Fórmula 1. Vou torcer pra que todo mundo esteja embolado ali. Quem não tá gostando disso é o Norris, que além de ver o Verstappen largando em primeiro, também tá vendo que Ferrari e Mercedes vão encher o saco, ou pelo menos estão ameaçando encher o saco nessa briga dele pra chegar no Verstappen. Verstappen obviamente tá amando. Mesmo que Verstappen não fosse o pole, vamos supor que ele largasse em terceiro ou então em quinto, pra ele ver Ferrari e Mercedes ali na frente ajuda muito. Então é um trabalho agora de minimizar danos pro Verstappen e o Norris vai ter que continuar tentando tirar 9 pontos por final de semana. O final de semana sprint é uma oportunidade muito boa, vamos ver se ele vai aproveitar ou não. Eu quero saber a sua expectativa pro Grande Prêmio de amanhã, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui no Ressaca Motor. Amanhã teremos vídeo do qualifying pra domingo, então fala aí, se inscreva e não perca o nosso canal de cortes. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau! 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 Obrigado.